11 horas e 42 minutos, deixa eu fazer uma correção, porque o pessoal que é formado em letras aqui na redação até a fono veio me corrigir, estão certíssimas, não era próclise, é ínclise! Amut, do recadinho do Charles que veio aqui pelo Facebook, que é formado em letras e está trabalhando lá na livraria que sempre compra livro, eu e o Ivan inclusive, ele botou lá amut, acertou na ínclise, é ínclise, próclise é quando o pronome vem antes do verbo, ok? Corrigido tá minha gente? Vamos lá, 11 horas e 42 minutos, quem vem agora na tela trazer o recado pra gente é o Valdir do Ipermeno, fala Valdir! Olá Márcia, estamos de volta pra falar do Ipermeno, agora você vai ver o casal Ipermeno, o Glauco Maia lá de Fortaleza conversou com o casal Ipermeno. Dona Fágio, me explica como que era antes de tomar o Ipermeno? Eu sentia muita dor nos pernos, nos pés, nas articulações, muita cãibra, mas a partir do momento que eu comecei a tomar já vi a diferença, hoje já tá com 4 meses que eu tomo, me sinto ótima, vale a pena tomar. E seu Gomes, e o senhor, o que é que você sentia antes de tomar o Ipermeno e agora? Agora eu me sinto bem, porque depois de estar com 4 meses também que a gente começou a tomar Ipermeno e a gente melhorou 100%, eu melhorou 100%, mas tá no meu trabalho também eu melhorei muito. Que bom né gente, quando a gente vê as pessoas tomando Ipermeno, o casal toma Ipermeno. Viu aí o resultado? E você, junto com o seu marido, vivem reclamando de cansaço, de dores nas pernas, formigamento, Não, não sofra mais não, compre logo a promoção, dois frascos por 100 reais. Basta ligar agora e você vai receber o produto em sua casa. 9-9400-0058, é o novo telefone do Ipermeno. 9-9400-0058. E a loja fica na Floriano Peixoto, no centro de Manaus. 11 horas e 44 minutos, quem gosta do Ipermeno é o Bruno, falou comigo hoje cedo, perguntei dele se ele estava ali ligado no nosso, se ele estava ligado no nosso programa aqui, se eu já tinha comprado o kit dele do Ipermeno, viu Bruno? Tem que comprar o kit do Ipermeno. Ipermeno traz qualidade de vida, melhora ali todo mundo que está precisando de mais saúde e por falar em saúde, a gente vai vir com o nosso quadro hoje, Saúde Nota 10. Roda pra mim! E a gente traz hoje pra você a importância, mais uma vez, do exercício físico e principalmente quando esse exercício físico pode ser feito em casa. Olha, não tem desculpa de não ter tempo ou não ter como sair de casa. O Bruno e a professora Paula, da Academia Atenas, foram até a casa de uma telespectadora ensinar pra ela como é que se faz exercícios físicos em casa. Então, acabou a desculpa, não tem mais desculpa. Roda pra mim e olha, você que está em casa acompanhando a gente agora, eu quero que você mande uma foto pra gente mostrando você aí fazendo exercício em casa, tá? O Bruno Fonseca foi lá acompanhar tudo. Enquanto ele mostra pra gente como fazer exercício em casa, você em casa vai repetindo e vai fazendo a foto e mandando pro nosso WhatsApp. Bruno Fonseca! Fala, Marcinha! Hoje o Saúde Nota 10 sai do estúdio e vem pras ruas de Manaus. Hoje nós estamos aqui na rua Fortaleza, no bairro da Compensa, na zona oeste da capital, onde a moradora vai nos receber e a gente vai conhecer um pouco dessa moradora. E será que ela malha? Será que ela faz exercício físico? Será? Bora ver aqui, ó. Estamos aqui, ó. Já está esperando a gente aqui, ó. Rayane. Tudo bem, Rayane? Tudo. Rayane, mora aqui na Compensa há quanto tempo já? A vida toda. A vida toda? 22 anos. 22 anos. Vamos entrar na tua casa? Vamos entrar aqui? Vamos entrar aqui, Rui. Entra aí. Me diz uma coisa, Rayane. Me diz uma coisa. Bora ficar aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Me diz uma coisa. Você... Como é que é a tua saúde? Digamos que... Uma pessoa que não... Sedentária, que não faz nada por não ter tempo, mas gosta de fazer uns exercíciosinho às vezes, mas não muito. Mas nem caminhada? Não, nem caminhada. Só vai pegar minhas filhas na escola e olha e olha. Olha e olha, né? É... Uma vida sedentária às vezes é meio difícil, né? Agora, eu tenho uma novidade pra você. Geralmente, quem faz os exercícios do quadro de saúde nota 10 é a Marcela Asmar lá no estúdio. Hoje, quem vai fazer é você. Eita! Sabia que com produtos de dentro da tua casa, tu pode transformar em produtos pra poder te ajudar a malhar? Eu já vi, mas nunca... Nunca fez? Não risquei. Vou chamar aqui ela, que é personal trainer da Academia Atlética Atenas. Paula Lima! Vem pra cá com a gente. Tudo bem? Tudo bom, querido? Tudo bem. Paula, conta pra gente. É possível, então, malhar dentro de casa usando esses produtos? Sim. Você pode improvisar com cadeira, né? Pra fazer agachamentos. Utilizar até o próprio... A garrafinha pet que sobra aí de refrigerante que a gente toma em casa. Encher com água ou areia pra usar como implementos alternativos pra exercícios em casa. Mas tem que ter uma orientação. Como é que faz, Paula? A gente vai orientar agora essa parte de quantas séries e a forma de execução dos exercícios, que é o que você tem que ter cuidado. Porque fazer exercício de forma errada gera problema, né? Com certeza. Pode gerar problemas na saúde, sim. Mas sendo orientado de forma correta, sai um exercício bem prazeroso em casa, sem ter que sair de casa. E você de casa acompanha também, bora malhar junto? As duas aqui vão te ensinar. Quer dizer, a Paula vai ensinar a Rayane e a gente vai olhar de perto. Vamos ver. Rayane, eu vou precisar de uma cadeira. Olha, a gente viu aí que a nossa personal pediu essa cadeira pra nossa participante hoje aqui do Saúde Nota 10. Pra que vai servir essa cadeira? Vai ser pra sentar? Deixa eu sentar aqui rapidinho. Pra quê? Vai ser pra fazer os agachamentos necessários nele. Com a cadeira. Então, como é que é esse agachamento aí? Ir segurando com as duas mãos, entendeu? E flexionar aqui o quadril. Numa posição de 90 graus e voltar. Tá? Bumbum atrás, volta. Desce. Isso. E volta. Tá bom? Isso aqui você pode fazer uma repetição de três séries de dez repetições. Entendeu? Diariamente, isso aqui traz um resultado bem bacana. Qual o resultado, por exemplo? Enrijecimento da região do quadril, aliás, da coxa, do glúteo. Ela vai ficar de lado aqui e vai fazer uma abdução, vai abrir a perna pro lado. Isso já é um outro exercício. Isso, que são pros abdutores da coxa. Agora a gente tá vendo aqui que foi preciso de mais cadeiras só pra dar uma sustância melhor, né? Isso. Na verdade... O apoio. O apoio, né? Como pra... Tava muito baixo, aí a gente resolveu aumentar a quantidade de cadeiras pra melhorar o apoio dela. Agora, Paula, a gente vai tirar essa cadeira daqui, vamos botar pra cá essa cadeira, porque ela vai fazer um outro exercício ou vai precisar da cadeira? Não, vai fazer um... Vai fazer um outro exercício, garrafas de água, é isso? Isso. O que a gente utilizou aqui? Na verdade, a gente chama geralmente isso aqui de materiais alternativos, né? Que você pode pegar as garrafas que você utiliza, ou encher de água, ou com areia, né? Pra dar um certo peso no implemento, né? Que ela vai usar. Que você pode fazer exercícios pros membros superiores, que no caso aqui a gente vai fazer pro braço e para o ombro. Vamos lá ver esse exercício, então. Quantas séries? 3 de 10 também, pra uma pessoa que tá iniciando, 3 séries de 10 é o suficiente pra fazer em casa. E você aí, já deu pra sentir alguma coisa aqui na perna? Já sim, já tô sentindo a coxa, o glúteo. Aqui a gente tá trabalhando o bíceps, o músculo do braço, tá? Que serve aí com esse implemento pra fortalecimento em casa. O nome desse exercício é desenvolvimento. Isso, você segura aqui, estende o braço em cima, olha, encosta uma garrafa uma na outra e traz na altura do ombro. Isso aí direto, ó. Isso, desceu 1, subiu e desceu 2, isso, 3 e assim sucessivamente. 3 séries de 10 é o suficiente pra fazer esses exercícios em casa. Olha aí que bacana, deu pra ver que na sua casa dá pra você aí treinar tranquilamente, seguindo aí toda a regrinha, né, Paula? Com certeza, sem desculpas. Sem desculpas, né? Então, Atlético Atenas, pra quem quiser conhecer Atlético Atenas, fica ali na Avenida Constantino Nery, ali no Olímpico Clube. Vai lá e tem que treinar, né? Com certeza, pode comparecer lá que a gente tá aguardando vocês lá com excelentes profissionais, ambiente climatizado, planos promocionais excelentes, estaremos aguardando vocês lá. Tô de bola, obrigado, Vi, por receber a gente na tua casa. Por nada, eu que agradeço por... Vai seguir em tudo? Vou tentar, mas eu vou dar uma continuidade, sim. Tá certo, muito obrigado. De nada. Obrigado, então. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Tá ótimo! 11 horas e 52 minutos. Agora você que tá aí do outro lado e quer um acompanhamento mais detalhado, né, com uma equipe multidisciplinar, gente que trabalha também o psicológico, que eu acho isso muito importante, você que tá aí do outro lado pode ir pra academia, pra Atenas, pode ir pra Atlética, mas pode também ter outros profissionais te auxiliando. E é por isso que a gente vai falar agora do nosso Manaus mais saudável. Vem pra cá, Marcelo Belota. Vem pra cá, Bárbara Belota, coisa mais fofa, coisa rica, coisa rica. Esse é o Marcelo Belota que eu tava falando pra você ainda há pouco, que a Sábia tava ligada com a gente no Facebook. Tava mandando recado lá pra gente no Facebook, tá assistindo a gente pelo Facebook, a salvinha, né? E aí eu falei, Sábia Belota tá aqui dando oi, mas daqui a pouco o Marcelo vai tá aqui também, nossa querida Bárbara, pra falar do nosso Manaus mais saudável, esse programa de emagrecimento. Eu disse que era o maior programa de emagrecimento do Brasil, tá certo, né? É isso mesmo, é isso mesmo, com a maior equipe multidisciplinar. É a última semana de inscrição? Afirmativo, né? Termina agora, né? É a última semana de inscrição, exatamente. É porque nós vamos iniciar agora as pesagens, a pesagem inicial, que é uma das oficiais do programa, vai ser iniciada agora segunda-feira. Te maquiaram, foi, Marcelo? Foi, exatamente. O roninho, né? É, me maquiaram, rapaz. O SBTV tá cada vez mais profissional, né? A gente não pode falar palavrão. O programa tá cada vez mais profissional. Isso aqui, isso aqui mama na teta da onça, Rain. Cadê o Rain? Isso aqui mama na teta da onça. Tu me passa pó facial na cara. Tudo bem que essa aqui nem precisa, porque a boca dela não tem nem preenchimento. É normal, mas tu passar pó na cara do Marcelo, não posso deixar de boa. Vamos voltar pro assunto. E aí? Deixa pra lá. Depois a gente tira, a gente passa pó assim, ó. Pronto, é melhor oleoso. É melhor passar oleoso. Deixa pra lá. Vai aí, me diz. Quantos estudos já tem? Nós já estamos com quase na totalidade dos inscritos, que são 100 vagas, né? Por conta da... A gente dá o acompanhamento necessário e de qualidade pros participantes, né? Uns 70% dos inscritos já. Porque não dá nem pra pegar todo mundo que aparece, né, Marcelo? Ainda tem isso, né, Barbarazinha? Não, a gente não tem ainda a estrutura, né? Pra abraçar o maior número de pessoas. Quem é? O pessoal das antigas ainda estão? Todos eles, as escritas, né? Das antigas ainda estão por lá? As meninas? Tem algumas pessoas que estão, né? Outras pessoas... Já alçaram o voo. Já, já. Mantendo aquele padrão. Já estão mantendo o padrão, né? E a gente busca sempre pessoas novas, né? Que estão tentando entrar no pulmo, né? Porque, na verdade, a nossa cultura alimentar é muito errada. E nós, aqui em Manaus, nós não estamos acostumados a fazer atividades esportivas. E é exatamente isso que a gente busca, né? Eu estava conversando com o voo, você está acompanhando aí o cartaz, né, de divulgação do Manaus Mais Saudável. As pessoas que competem e que participam dessa nova rotina de vida, que é difícil de se chegar a essa nova rotina, mas é imprescindível que se consiga, que se tente ao menos. Porque não tem para onde correr. É impressionante como a gente vê a realidade, as mudanças óbvias, cara. Olha só, a gente está acompanhando aí antes e depois. De pais com filhas, com filhos, de mães com filhos, de gente que está sozinha, de gente porque o marido está incentivando. Gente que a gente se surpreende com tanta mudança, com tanta perda de peso. Essa aqui que já é antigaça, ela ainda está lá. Está, está lá. Ainda está lá. Está lá. Ela acaba sendo inspiração para outras pessoas, porque as pessoas estão desacreditadas dos resultados, né? Acham que somente com remédio pode alcançar isso daí. Que, na verdade, o programa, ele incute a atividade física, né? A atividade física para a pessoa durante a rotina dela, combinada com a alimentação saudável. E olha, deixa eu dizer uma coisa para você. As pesquisas que a gente faz no Instagram e tudo, por que é tão legal? Eu sou uma grande defensora do programa, isso aí, eu não ganho nada, só amizade dos dois, que a gente já é amigo há muito tempo, desde quando vocês começaram aqui. E por que eu sou uma grande fã do programa? Porque é imprescindível que se trabalhe o psicológico e eles da equipe, tem psicólogo, né? Tem gente para poder dar esse suporte, porque, gente, a comida, ela acaba sendo uma válvula de escape para um outro problema que você tem, né? Não é só o sedentarismo. A gente sabe que tem gente que não faz exercício físico e que é magro, mas a pessoa que fica com sobrepeso é porque tem uma válvula de escape e acaba descontando na comida, não é isso, Marcelo? É, exatamente. O nosso programa, exatamente como você falou, você conhece muito bem, o nosso programa, ele é a maior... Nós temos a maior equipe multidisciplinar do Brasil. Como é que funciona o nosso programa? Você tem... Você se inscreve e você tem academia, personal trainer, nutricionista, quiropaxista, fisioterapeuta, psicólogos, clínica de estética, médica da família e comunidade, que agora a gente acaba abraçando a família também. E nós ainda premiamos com dinheiro os participantes que mais reduzirem peso e percentual de gordura. É um incentivo para ter saúde, né? Com certeza. E a gente sabe que a maioria das doenças hoje existentes, como ansiedade, que a psicologia explica, né? Ansiedade, depressão, assim como aquelas ocasionadas também pelo sobrepeso, como câncer, o câncer, diabetes, hipertensão, todos eles podem ser curados, todos, através da atividade física e uma alimentação saudável. Seu Ivan Nascimento vai virar pauta agora. Seu Ivan Nascimento, se ele começar a gritar comigo, eu tiro o ponto. Seu Ivan Nascimento, quando participou da... foi a edição... foi a sexta edição, né, que ele participou? A quinta. A quinta edição perdeu quantos quilos, Marcelo? É... 22 quilos. Ivan Nascimento perdeu 22 quilos. Ivan Nascimento estava... fecha aqui pra mim, fecha aqui pra mim. Ivan Nascimento com uma glicose de 300 e tomando remédio para hipertensão, então, seu Ivan Nascimento, quando emagreceu os 22 quilos, pergunta de mim quanto é que estava dando a glicose dele. Quanto? Quanto, Márcia? Quanto? Pergunta, pergunta mais alto que eu não estou ouvindo. Quanto, Márcia? 90! Os aplausos! 75, por aí. Você acredita? Sabe quanto ele paga todo mês no remédio que ele toma para poder controlar a glicose? Uns 280 reais. Preste atenção. A pessoa não vai pelo amor, tem que ir pela dor, né? Tem que ir pela dor, é. E a gente sabe que a pessoa doente dói no bolso também. Por que não ir para uma academia, né? Fazer um acompanhamento com o profissional? Que você acabe economizando, porque aí você ganha qualidade de vida. Mas é difícil, eu vou dizer, porque eu que estou aqui todos os dias... Corta logo lá para o Tony, mostra o Tony. Dá um oi aí! Dá um oi aí, Ivan Nascimento! Dá um oi aí, dá um oi! Olha, ele só mostra o pescoço dele, dá o pescoço. Essa dobra do pescoço dele nem tem essa dobra do pescoço. Olha aí, ó. Tá vendo? Mas ele vai entrar de novo, não vai? Ele já prometeu que ele vai entrar de novo? Ele precisa entrar. Precisa entrar. Inclusive, assim, a gente está falando de saúde. Dei uma pesquisa agora que Manaus é a capital número um com maior índice de obesidade. Presta atenção. A capital número um com maior índice de obesidade. Então, não dá. A gente não pode aceitar que o Amazonas fique assim, não. Nós temos peixe o tempo todo, nós temos um monte de fruta, a diversidade de verduras, de legumes, que são características da nossa região. A gente não pode aceitar isso. E o que vale ressaltar é que nós, ano passado, nós éramos o sétimo lugar. Pulamos por esse ano para primeiro. Que estatística triste, né? Vá à construção do Manaus mais saudável. Os telefones estão na tela. Tem também o site. Muito obrigada. A gente vai mostrar, vai acompanhar de novo essa oitava edição. Oitava edição, né, Marcos? Oitava edição. É a décima primeira? Não, ainda é oitava. Mas daqui a pouco já chega e passa, né? Obrigada, Barbarazinha. Obrigada, Lasmar, pela oportunidade e pela TV em tempo de estar sempre com a gente. Você é mania de militar, né? Chamar pelo sobrenome, né? Mania de militar, chamar pelo sobrenome, né, Marcelo? É verdade, é verdade. Me chama para te ver. É Márcia, né? Márcia, só Márcia. Obrigada, Marcelinho. Obrigada, Bárbara. A gente espera ansiosamente por esses novos resultados. Doze horas em ponto. A gente continua falando sobre muita saúde. E a gente vai falar aqui... Vai para a esquerda, vai para a esquerda. Vai para a esquerda. Menos saudáveis no ar. Vamos lá, a gente vai aprender a fazer a empadinha com tomate seco. Empadinha, isso mesmo, Márcia. Então, gente, né, vamos agora aprender a fazer essa empadinha deliciosa, que é com tomate seco. Mas em casa você pode estar utilizando também outros ingredientes, a da sua preferência. Então ela é bem saborosa e super fácil de fazer. Gente, vamos lá, então. Vamos precisar aqui do trigo, tá? Eu estou utilizando aqui o trigo branco, mas você pode estar utilizando o trigo integral para ficar ainda melhor a sua receita. Mais saudável. Quanto de trigo? Isso, mais saudável. Aqui tem duas xícaras de trigo, Márcia. Tá bom. Tá? Duas xícaras de trigo. Dá para cá com a sua assistência. Nós vamos enriquecer esse trigo agora com a chia, que é super saudável, né? Super proteica também. Muito ferro, muita proteína. Isso, muito ferro. Olha, nós vamos enriquecer nosso trigo. Eu vou utilizar também o açafrão, que é anti-inflamatório, é super saudável. Tá? Olha aqui o açafrão para a nossa empadinha ficar... Para dar cor. Isso, com uma coisinha bem linda. Tá bom, gente? Tá bom, hein? Tá ótimo. Nós vamos utilizar aqui o sal, né? Toda a nossa receitinha leva sal. E eu estou utilizando aqui o sal rosa do Himalaia, que tem 85 minerais, super nutritivos, super saborosos também. Vamos lá. E agora, gente, o óleo tira-sol, que eu vou estar utilizando. Normalmente, Márcia, as pessoas utilizam a margarina, né? Só que a margarina, ela não é saudável. Então, a gente está utilizando aqui... Gordura vegetal, não dissolve. É a margarina que fica lá alojada nas paredes das nossas artérias. Deixa eu dizer para você que está aí do outro lado que essa receita completa vai estar disponível nas nossas redes sociais, no Instagram. O pessoal do Facebook está acompanhando a gente já aí, viu? Fiquem ligados aí que a gente disponibiliza em todas as nossas redes sociais, tá? Isso mesmo, gente. Então, a gente vai precisar aqui do óleo. Eu estou utilizando óleo de girassol. Então, no lugar da minha margarina, da manteiga, né? Porque nós não utilizamos manteiga porque é de origem animal. Tá? E aí, eu vou utilizar aqui um pouquinho de água, Márcia. Tá. Eu para pegar a embalagem do óleo, né? É. Ficou aqui toda... Peraí, deixa ela aqui que aí pode ser que eu vou olhando aqui conforme... Né? Eu vou fazendo aqui. A liga, né? Isso. Olha, gente. Então, ela fica uma massinha mesmo, bem soltinha de empada. E aí, a gente tem que meter mesmo a mão na massa. E hoje, eu não trouxe minha luva, mas eu vou... Não tem problema, tá com a mão limpa. É, tô com a mão limpa aqui, eu vou... Olha, gente. Então, ela fica uma massinha de empada, tá? Bem molinha. E ela é super fácil de fazer mesmo. Da outra vez, eu fiz aqui um requeijão de macaxeira. E aí, eu vou pegar, então, requeijão de macaxeira, você pode estar procurando aí em outros programas passados, né? E aí, você... A gente pega o requeijão de macaxeira e coloca o recheio que você quiser. Eu tô utilizando aqui o tomate seco. Ah, já vai fazer essa mistura aí, né? É, já vou fazer essa mistura aqui, que já tá pronto. Tá? Como que é esse requeijão? É a macaxeira batida com leite de soja, óleo, alho, cebola e sal. Muito fácil, tá? Então, tá aqui o nosso recheio. Olha. Tomate seco, super gostoso. Vai ficar uma empadinha bem cremosa. É, uma empadinha bem cremosa. Eu gosto é assim. Gosto é assim, com sabor, né, Márcia? Eu gosto com bastante creme. É o problema, esse é o meu problema. E aí, nós vamos modelar aqui a empadinha. Olha, gente, super bem fácil. E eu tenho certeza que vocês vão gostar também do sabor, tá? Eu vou te dizer se vai tá bom ou não. Isso mesmo. Não se preocupe com a sua sincera. É, a Márcia é bem sincera. Ela vai falar, olha, então a gente modela o processão descartável aqui. A gente modela a empadinha. Manda um beijo pra Rosa. Coloca o recheio. Ah, é. Vou já mandar. Coloca aqui o recheio. Bastante recheio. É, bastante recheio que vai ficar bem gostoso. Olha, gente. Então, olha, bem fácil a nossa empadinha, né, Márcia? Agora a gente tem que botar mais em cima, não. Já tá, daí já vai pro pôr. Aí já pode pro pôr. Se você quiser fechar, você pode colocar, não tem problema. Eu prefiro não fechar. Eu também não. Eu coloco uma azeitona, gente. Que delícia vai ficar. E olha, você tem certeza que você vai gostar, porque ela é super nutritiva, né? E saborosa. E você pode variar o cheio. Pode, massa. Você pode pegar esse requeijão aqui que ela fez e colocar com azeitona, por exemplo. Mistura azeitona no recheio. Isso mesmo. A gente pode variar aqui o recheio. Pode colocar a sede de tucumã, pode ser de azeitona, de milho. Tá bom? Então é com vocês aí a criatividade. Ficou pronto já? Já ficou pronto. Quanto tempo de forno? A gente assa em 35 minutos lá no forno, tá, gente? A 180 graus. E aí é só comer. Que aí fica saborosa. Aí eu vou mandar um beijo agora pra Rosiane, né? Minha irmã que tá me acompanhando hoje aqui, né? Um beijão pra ela. Rosiane que veio junto, tá? E todo mundo que gosta também, viu, Márcia? Das receitas saudáveis, que assiste em casa, que algumas pessoas já me mandam mensagem. Então, gente, olha, continue assistindo, que eu tenho certeza que essa alimentação só vai fazer bem pra você, como faz pra mim também. E como faz pra mim também, pra Ivã também. Onde é que fica a Ede Sabor Natural? Fica lá na Avenida Maripiranga, número 54, no Adrianópolis, tá? A gente já está funcionando agora lá com almoço. Todos os dias de domingo a sexta com almoço. Sábado não abre. E também tem o lanche. Tá tendo lanche ou foi suspenso o lanche? Sábado e domingo, lanche à noite. Só sábado e domingo. Sábado depois das seis. Isso, depois das seis. Das dezenove às vinte e duas horas. Agora, você sabe, quando a gente faz o nosso menu saudável, a gente também sorteia os dois vale-almoços lá pro Ede Sabor Natural. E a gente vai pra onde? O diretor que me falou. Vai lá pro Parque 10. Não diga alô. Diga Ede Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Quem vai dar o alô é a Ede, tá? Alô, Ede. Alô? Alô? Ede Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Ede Sabor Natural, lugar de alimentação saudável. Obrigado. Toda a redação bate palma. Quem tá falando? É Sandro. Sandro? Sandro, você malha, gosta de comer saudável? Adoro, adoro comer saudável. Você vai adorar o restaurante da Ede, tá bom? Fala agora a sua produção. Tá ok. Obrigada e com essa delícia. Pera aí que eu vou te perguntar, a gente vai pro intervalo. Deixa eu ver se tá bom. Obrigada, gente. Delícia! Obrigada, Edson. Fala semana que eu vou ter de volta. Obrigada.